Oi, eu sou a Miriam, dona do canal Senhorita Félix, e no vídeo de hoje será um vlog. Eu vou filmar a minha rotina ao longo dessa semana. Hoje é segunda-feira, eu estou, agora é uma hora, eu estou indo pro meu curso de tarde, que eu estudo publicidade no Senac, e depois de lá eu estudo no Senai. E no Senai hoje é o último dia de aula, então vai ter festinha, comes e bebes. E vocês vão acompanhar tudo comigo. Essa é a minha bolsa, hoje eu escolhi com uma bolsinha bem pequenininha. E aqui dentro, eu estou levando pirulito, vários fins, saborzinho para colocar os marshmallows da festinha. Não, meu Deus, você está aparecendo. E qual era? Clico nele, segura o shift para manter a proporção. Ele compra, recebe o fornecedor, ele faz o cartão, ele tem... Não, não, não estou trabalhando. Estou trabalhando, não. Tá, vocês vão aparecer no meu vlog, hoje é o último dia, e aqui é para estar registrado que o Claudemar vai nos abandonar. O que você tem contra a sua defesa, Claudemar? Pelo pessoal, eu vou até 2039. Quantas coisitas mais, me pede. Ok, então nós todos estamos indo arrumar a organização do comes e bebes. Logo, logo nós vamos mostrar. Olha só, Claudemar tem uma coisa muito importante, porque ele não tem nem rede social e agora está aparecendo no YouTube. Dá um aí, Claudemar. Claudemar não está conseguindo abrir, Claudemar, olha a tesoura aqui, Claudemar. A Maria, que não tirou a mochila dela, Maria. A mochila na costa. A outra que não tirou a mochila. Então, eu esperava chegar lá a coxinha. Ok. E eu já comi um monte de coisa. Claudemar. Virando a câmera para mim. Aqui estou eu. Um virou. Agora virou. Todo mundo. Pera, deixa eu colocar em cima. Estamos indo buscar comida. E o Claudemar, ele prometeu. Esse vídeo é para a mochila. Será que ele prometeu que vai vir no último dia do financeiro? E vai trazer bolo. Pode mandar comida também. Ah lá, nós vamos vir. Vamos mandar, hein? Nós vamos mandar. Eu ia ter que vir com o bolo de casa. Ai, no Renascer. Olha. Aí, estamos com comida. Patronçadores do Nuno Renascer. Pior. Mas deve ser quatro. Tudo depende do relógio. Ah, o do professor sempre dá um minuto a menos. A mais. Então significa que vai demorar. Tá lá. Michelle comendo escondido. A Maria comendo escondido. Até o Claudemar. Tá. Aí. A Andressa me embora antes do tempo. Tchau. Aqui, ó. No meu canal do YouTube. Esse é o meu amigo Marcelo. E ele vai vir na prova do financeiro, né, Marcelo? Sim, pode contar comigo. Olha só, a Maria deu autorização, o Claudemar deu, o Luiz que vai nos abandonar junto com o Claudemar. E daí tá aqui registrado que se eles não aparecerem no último dia, o pau quebra. Daí tem esse daqui. Primeiro tem o Mike, da próxima você trazer algo ilícito, você vai ver, tá, Mike? Pé de pau. Olha só, daí tem o outro. Aqui, ó, despedida dos dois que não vão vir mais. Tchau, filha. Tchau. Cadê o rapaz de despedida da galera? Oi, pessoal. Chegou a minha marmita, que eu como todo dia marmita. Tá, meu pedido do Avon. É tão fofinho, porque a caixinha é super pequenininha. Eu ganhei grátis um creme de mão. Daí aqui estão quatro embalagens de presentes. Daí a caixa de sabonete. Veio seis. É que não fui eu que fiz as compras, porque se eu tivesse feito as compras, eu teria pedido só os sabonetes. Nossa, muito cheiroso, gostei. Só que como sempre, as caixas já veio umas, como chama? Amassadas, porque não é Avon, né, meu bem? Daí aqui, não sei o que que é. Daí aqui são dois cremes depilatórios. E aqui são do kit, desde aqui, das embalagens. Que é um desse e um desse em cada kit. Mandou? Era pra quem? Pra marido. Pra quem? Pra marido. Juliana mandando foto pra mim, em vez de dizer pra marido. Pronto. Mandou? Deixa eu fazer aqui a mesa. Olha lá, olha os meus resultados. É, tá bom. Obrigado. Obrigado. Acabou de terminar a minha aula de publicidade no Senac. Hoje é aula de mexendo no Photoshop e daqui a alguns minutos eu estou indo fazer limpeza de pele na clínica. Ontem, depois que eu filmei a festa, eu nem voltei a falar, ontem foi o último dia e foi comes e bebes do meu curso de RH no Senai. E foi muito legal, eu amei. Muito legal mesmo. Eu vou sentir falta. Eu estou aqui no centro e eu parei pra comer pastel, pra almoçar pastel. Se a minha dematologista ver, ela vai cair de costa. Mas é só hoje o pastel. E aí? 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 Eu estou no intervalo do meu curso de publicidade no Senac. Vem no mercado, comprei vários chips saudáveis e uns Whey, um Orgut Whey Fitness eu não sou. Hoje eu comi pastel, guaraná, igual vocês viram, mas é a vida. Eu amo comer, comprar coisas saudáveis. Agora ser saudável é outros 500. Deixa eu gravar o seu. Claro que você vai colocar no meu YouTube, no meu blog dessa semana. E aí? Eu vou colocar no meu? Você! Estou indo, esperando o meu YouTube, que nunca dá pra precificar. Não sei se vocês na rua ou na casa original da rua, que eu sempre chego mais rápido. Aí tem o meu YouTube. E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto